Boa noite Boa noite Japão Bom dia Brasil Sejam todos bem-vindos Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, tá? Eu acho que afeta todas as pessoas, tá? Boa noite Quem é que tá aqui? Marcelo Pessoal, vamos lá então, olha, hoje é um assunto bem bacana, tá? Que nós vamos falar como controlar a ansiedade, tá? É um mal que tem assolado aí a vida de milhares de pessoas em todo o mundo, né? E hoje nós vamos bater um papo sobre isso Lembrando aí que você pode fazer sua pergunta Boa noite, Bruna Bruna, me é quem? Conheço muito, né? Pessoal, meu nome é Kotaro Tuj, tá? Tive a oportunidade de morar no Japão por 26 anos Conheço muito bem a comunidade brasileira E retornei ao Brasil, tá? Fazendo 5 anos Minha formação em administração de empresas Ok, né? Posso ajudar sim Pessoal, olha só Eu vou Eu vou deixar o meu contato Tá? Vou deixar o meu contato Quem quiser depois Conversar comigo pessoalmente, tá? Eu teria o maior prazer em ajudar, tá? Sejam todos bem-vindos Mas sim Como eu estava falando Morei no Japão por 26 anos, tá? Conheço o Japão Fui Cheguei na década de 89 Passei pelas crises Todas que tiveram aí 92 Depois 94 96 Né? E assim por diante, tá? Mas eu quero falar sobre ansiedade, tá? Se você Quiser fazer alguma pergunta Faça aqui Eu teria o maior prazer de responder Ou se não Você me acompanha Né? No meu Instagram Que é Arroba Cotaro Underline Tuj Tá? Boa noite Bruna Marcelo Todo mundo aí Então vamos lá O que é ansiedade? Seu primeiro passo Se você olhar Nós temos passado Nós temos presente E nós também temos o futuro Tá? Fisicamente Nós sempre estamos no presente Sempre Mas se você olhar Né? Nós somos As nossas experiências O que é que significa isso? Significa que o passado Tá muito presente em mim Ou seja Nós somos as nossas experiências Como nos criaram Como cuidaram de nós Né? Então nós somos isso E o passado Influencia demais O nosso comportamento A ansiedade Ela envolve Tanto o passado Quanto também o futuro Porque muitas pessoas pensam Ah, eu tô ansioso Pro dia de amanhã Eu tô ansioso Pro dia de amanhã Mas tem gente Que também fica ansioso Por resolver coisas Que não conseguiram E que também já tá no passado Então o que é ansiedade? Ansiedade É você ter expectativas Sobre o passado Ou sobre o futuro É você querer controlar O passado e o futuro Controlar as variáveis Você quer saber Como isso vai se dar Como isso vai se resolver Ou como isso vai se acontecer Até certo ponto Isso não há problema nenhum Porque nós Temos a tendência De querer controlar O passado O presente e o futuro Tá? Isso não é só Em relação a nós Mas também em relação A outras pessoas Nós queremos controlar A vida das pessoas Nós queremos Por exemplo Que nossos filhos Sejam felizes Nós queremos Que o nosso chefe Seja agradável Nós não queremos Que aconteça nada Na vida das pessoas Então quando nós Temos expectativas Um pouco exageradas Nós queremos Já controlar Realmente Ah, isso vai começar A nos afetar Pode ser de uma forma Mais superficial Mas numa forma Mais do que? Mais profunda Então é aqui Que eu tenho que ter cuidado Tudo bem? Então veja Que quando você Está ansioso Veja se não é isso Que você está querendo fazer Controlar algo Que está fora Do seu controle E isso passa A ser um hábito Tá? Um hábito Assim como nós Desenvolvemos hábitos Que não Leva ao controle Nós também Desenvolvemos hábitos Que levam ao controle E conforme eu vou Exagerando nesses hábitos Que levam ao controle Eu vou vendo Que a maioria delas Eu não tenho controle E aí começa a afetar O que? A sua saúde Tá? Começa a afetar O seu sono Um dos pontos Mais altos Da ansiedade É afetar o sono Quer ver? Preste atenção Muitas das vezes Você vê uma criança Ou um jovem Que no dia seguinte Ele tem que fazer Uma viagem E tu vê que ele fica Tão agoniado Tão excitado Tão querendo Que chegue amanhã Que às vezes Não consegue dormir Outras pessoas conseguem Tá pessoal? Mas na maioria não Porque ela quer Controlar esse tempo Para que ele passe Mais rápido E já chegue amanhã E com isso Afeta o sono Você olhar o sono É uma das características Que ele precisa De tranquilidade Paz E harmonia Para poder chegar Isso é uma coisa interessante Então quando eu estou Muito ansioso Querendo controlar as coisas É como se eu jogasse Assim um alerta Para o meu cérebro Olha Tu tem que estar em alerta O tempo todo E é isso que acontece Tá? Aí tu fica em alerta O tempo todo Produzindo pensamentos Tá? Que é interessante Tu fica produzindo pensamentos Mas que eles não Resolvem a situação Porque está fora do controle Tá? Eu me lembro que eu escrevi um artigo Alguns anos atrás Chamado Insônia produtiva Exatamente isso Aí o que é que eu me referi Com insônia Improdutiva Muitas das vezes As pessoas estão Querendo dormir E começam A ansiedade Vir Aí elas começam A pensar O que é que vai acontecer Amanhã? Será que vai dar certo Amanhã? Será que eu vou ficar com medo? E será que eu vou perder dinheiro? E aí começa A acontecer o que? Você começa A ter insônia A insônia A insônia é um estado De alerta Onde você não consegue Se conectar com o sono Ou seja Você está em vigília É como se fosse um perigo Né? Então O que é a insônia produtiva? Quando você está nesse estado Né? Quanto mais você força o sono Você vai ver que não funciona Então O que é que você vai ter que fazer? Você pode escutar Uma música De relaxamento Tá? Você pode tomar A vantagem do Japão É essa Aqui também tem No Brasil Mas o Japão é mais forte A água térmica O onsen Né? A banheira Por que o Japão Tem a cultura A do onsen? Primeiro pela temperatura O frio Que é realmente É agradável Mas é uma forma De relaxar Eu não sei quem tem Costumo de ir para o onsen Você vai E você pega A água A água quente E morna Quando você sai Você vê que o seu corpo Está em estado de letargia Porque a água quente Ela tende a relaxar Demais os músculos E as tensões E aí você pode se organizar Outra coisa que todo mundo já sabe Mas às vezes poucas pessoas fazem É um exercício físico Como o corpo fica muito tensionado E essa energia Essa carga não consegue se dissipar Né? Ela acaba afetando muito o que? A área mental E aí você vai Já percebeu? Quando você dorme E você acorda mais cansado Do que estava Não sei se já aconteceu isso com você Tá? Se você tiver alguma pergunta Tá? Parceiro Fique tranquilo Tá? É só você mencionar aí Tá? Que eu respondo Já percebeu? Porque no sono Nós temos três camadas Tá? É o sono leve O sono intermediário E o sono profundo O sono profundo Ele já começa a aparecer Depois de cinco Seis minutos É onde há uma desconexão Mais profunda Com o mundo externo É lá que o cérebro Começa a processar Os aprendizados É lá que a energia Corporal Ela consegue alcançar O seu êxito E você acorda De manhã disposto Então quem dorme E acorda cansado Sem disposição É que não conseguiu Chegar no sono profundo Ou seja A mente ainda estava O que? Produzindo Mesmo tu no sono profundo A mente produz Tá? Mas no sono leve No superficial Você está muito conectado Ainda com a questão É... Que está te segurando E você não conecta Aí você acorda Achando que dormiu Tá? E você passou A maior parte do tempo Acordado Então faça esses Pequenos exercícios Né? Eu primeiro estou te fazendo Os exercícios físicos Ou seja Algo que está Sob o teu controle Tá? Pode ser um banho De água quente Pode ser É... Um exercício físico Que tu dissipa Essa energia Pode ser Você treinar A sua mente É... Com algo chamado Âncoras Deixa eu te falar o seguinte O que são âncoras? Tá? Âncoras É qualquer coisa Que você ouve Vê Ou sente Que desperta em você Um estado emocional Por exemplo Deixa eu te trazer um exemplo Imagina que você está Estudando Tá estudando E de repente Você escuta uma música Olha só De quando você era criança Se você escutar aquela música Você vai ver que Automaticamente vai acontecer o que? Você vai resgatar Lembrança de quando você era criança Mas se tocar uma música Tipo Ah Mais triste Você também vai se conectar com isso Deu para entender o que é âncoras? Então eu também posso criar âncoras Que o meu cérebro vai condicionando Olha Agora eu preciso dormir Agora é hora de descanso Então você pode colocar uma música Você pode apagar uma luz Você pode condicionar a sua mente Para um determinado comportamento Deixa eu te falar um pouquinho também Alguns estudos recentes Sobre o uso do celular Esse bichinho Bem aqui O que é que acontece com esse aparelho? Você observou que tem gente Que assim que vai para a cama Deitar Pega o celular E fica vendo Mandando mensagem Trocando Vendo isso e isso Algumas pessoas dizem Que conseguem dormir fazendo isso Outras perceberam Que isso despertava Mais ainda as pessoas E outros nem tem consciência do efeito Quando você está Com o celular ligado Você vai perceber Que sai uma claridade Você vai perceber Que sai uma claridade dela Essa claridade Tem uma luz Chamada luz azul Que ela justamente faz Com que você Mande um Comando para o cérebro De que o dia está amanhecendo Ou seja Ela neutraliza Ela neutraliza Os neurotransmissores do sono Talvez você nem se aperceba disso Aí o que é que vai acontecendo? Com o passar do tempo Você vai inibindo o sono Então se você tem o hábito De deitar com o celular Embaixo da cabeça Ficar com ele ligado Antes de dormir Eu recomendo Você aos poucos E substituindo esse hábito Guardar o celular Antes Até fora E você vai se surpreender Com os resultados Porque nós precisamos Ter um bom descanso Para produzir Bons pensamentos Para evitar A depressão A ansiedade Ela faz com que você Prolongadamente Na ansiedade Depressão E isso possa te causar Grandes problemas futuros Tudo bem pessoal? Está fazendo sentido Para vocês aí Recebi alguns Boas noites aqui Aqui no Brasil É bom dia Eu estou numa cidade Aqui fazendo um treinamento De gestão E liderança Na área também Empresarial E agora A pandemia aqui no Brasil Ainda é forte Mas ainda assim Alguns estados Liberaram O evento Até 30 pessoas Outro 15 E nós estamos aí Na ativa Tudo bem pessoal? Então outra coisa Que eu queria Ajudar você A reduzir Um pouco A ansiedade Lembra que agora Eu te falei Que a ansiedade Está relacionada A controle Controle Você tem que controlar Então se você é uma pessoa Que gosta de controlar As coisas Apenas pela mente Tenha um pouco De cuidado Então eu vou te dar Uma dica Que ajuda muito Mas de verdade Muitas pessoas A controlar A ansiedade É você Organizar Um pouco A sua vida É exatamente isso Dá um pouquinho De trabalho? Dá Mas tudo que dá trabalho Também tem o seu Resultado Então o que é Organizar? Por exemplo Se você tem Olha só Digamos que no dia seguinte Você tem uma prova Que você vai tirar A carteira de motorista Falar em carteira de motorista Também trabalhei Eu vi o pessoal Eu acho que por seis anos Bem no início Como tradutor Intérprete Para quem queria Tirar a carteira de motorista Que é uma Uma saga Você deve perceber Quem já tirou Quem está tirando Não é tão simples tirar Então imagine Olha só Que você tem No dia seguinte Uma prova Para tirar a carteira de motorista Uma prova prática E aí todo mundo Já falou para você Que é difícil Todo mundo já falou Para você Que ninguém passa De primeira E colocou um monte De coisa na sua cabeça Olha só Aí você passou O dia todo Pensando Mas dividiu O seu pensamento Com outras coisas Quando vai chegando A noite Que a maior parte Das atividades Já deixaram de ser feita Aí você vai ver Que vem essa lembrança Amanhã Amanhã É o dia Do meu exame Da carteira de motorista Aí começa a surgir Esse tipo de pensamento Será que eu vou passar Quando você pensa Será que eu vou passar Tu vê que não está Sob o teu controle Só essa simples pergunta Será que eu não vou passar Ela vai abrir leque Para outra quantidade enorme De pensamento Enorme Tipo Será que o instrutor Vai ser legal Será que eu vou chegar Num horário Será que eu vou me lembrar O que eu tenho que fazer Agora que eu me lembro Tinha um local Que eu tenho que correr 50 km por hora Será que eu vou conseguir Me lembrar Meu amigo A tua mente vai disparar Um monte de demandas Um monte de demandas Que tu não tem A mínima condição De controlar Olha só Nenhuma Será que eu vou me lembrar Eu não sei Será que o O oficial Que vai conduzir O exame É legal Não sei Será que eu vou acordar Cedo amanhã Disposto Não sei Será que eu vou Chegar atrasado Não sei Eu não sei de nada Mas a tua mente Vai começar A trazer toda essa demanda E além de trazer Essa demanda Ela vai dizer Eu quero agora A resposta Para me poder descansar E tu não tens Deu para perceber Como funciona O processo da ansiedade E aí Tu vais Passar a noite inteira Produzindo Realidades Não reais Porque na nossa mente É assim Você pode criar uma realidade Mas ela não é real Mas ela vai te atormentar A noite Então Deu para perceber A sacada Aí talvez Tu pode dizer Tá Eu já entendi Mas eu não consigo Fazer isso Eu não consigo Chegar a noite E guardar tudo E ficar pensando Em bons sonhos Mas eu queria te lembrar Mas eu queria te lembrar Que é sim possível Amenizar E estruturar isso Tu lembra Quando eu te perguntei Será que eu vou passar amanhã Será que o guarda é legal Será que eu vou me lembrar Isso tu não pode fazer Mas aí O que é que tu já pode Começar a fazer Olha só Será que eu vou chegar atrasada O que é que tu já pode fazer Organizar o despertador Com uma margem de segurança Para um acidente pelo meio do caminho O imprevisto Em algo familiar Então isso eu já posso fazer Então se você tinha que estar lá Sei lá Oito E leva quarenta minutos Olha só Se você sair Sete Leva quarenta minutos Você deu uma margem de vinte minutos É bom esses vinte minutos Ou não Ou seria interessante tu deixar quarenta minutos Chegar tranquilo Sem a respiração ofegante Bem tranquilidade Então isso já está sob teu controle Então quando tu colocaste já O despertador bem antecipado Tudo direitinho O que é que a tua mente já vai dizer Olha Essa já está sob o controle Tá Já colocamos aqui Vamos acordar cedo Então pronto Aí é uma coisa a menos A outra Ai meu Deus Será que eu vou esquecer alguma coisa Então o que é que eu teria que fazer à noite Lembra que eu te falei de uma organização A organização e a preparação Elas são fundamentais para acabar com a ansiedade Por incrível que pareça Então o que é que tu ia fazer Tu ia pegar A notificação do exame O teu gadim toroco Tu ia deixar a taxinha que tem Tudo certinho Numa pastinha organizada Em cima da mesa É vista Revista Ali é só passar a mão e levar E não acordar de manhã Procurando tudo Então o que é que tu vai dizer para o cérebro Olha Dorme tranquilo O horário já está certinho Não vai ter problema A documentação Nem te preocupa Que não vai ter risco nenhum Já está organizado Ó Duas coisas que tu já te preparaste Deu para perceber? Aí a terceira Ah mas será que o guarda é bonzinho? Se tu colocar isso na tua cabeça Tu está te esquecendo do item Tu está te querendo Olha só Controlar o comportamento do guarda Para que ele seja acessível E você passe Mas o que vai você fazer passar Não é o comportamento do guarda Porque você pode pegar um guarda bonzinho Mas ele é muito exigente Então onde é que tu tem que ver? Uma recapitulação Do percurso que você vai fazer Uma mentalização de todo o aprendizado que você teve E organizar para aplicar amanhã Deu para perceber? Quer dizer Controlar o guarda Você não consegue Mas controlar o aprendizado Você consegue Então ó Três coisas que tu já tem sobre o teu controle Três coisas O horário A documentação E agora o guarda está fora Se for um guarda bonzinho Ou um guarda ruim A finalidade não é se ele é bom ou ruim É se ele é Uma pessoa que conhece a legislação Então eu me lembro Quando eu trabalhava Tinha guardas lá Que estavam sorrindo Eram educados Mas caneta para tudo que é lado E aquele lá bravo Que não dava Não te olhava com bons olhos Mas viu teu esforço Deu para perceber colega? Então eu só estou te trazendo alguns pontos Né? Só algum exemplo assim Prático para te ver como é que funciona as coisas Tudo bem? Então é esse que eu quero falar Então esse é um exemplo Aí começa E se eu não passar Bom Todo mundo que vai Todo mundo que é atleta Né? Por exemplo Um atleta que vai disputar o campeonato Ele tem que correr três riscos Ele ganha Ele perde Ele empata Isso faz parte do jogo Deu para te entender? Ah, mas eu quero ganhar Que bom Mas lembra que empatar e perder Também faz parte Eu preciso entender isso Então se você for fazer A prova Eu tenho que saber Que essas três variantes fazem parte Eu passo Ou pode ser que eu não passe Deu para te entender? Tu indo com esses dois Pronto Tu conhece a regra do jogo Agora você querer ditar As regras do jogo Quando não é possível Não é assim colega Deu para te entender Como é que funciona o processo? Eu estou te trazendo Eu estou te tirando do mundo subjetivo E estou te levando para a área Objetiva da ansiedade Aí eu posso Então olha Quatro coisas Tu já tiraste O horário A documentação O controle Sobre o guarda E agora Se as regras Se você tem que passar ou não Você não tem que passar Você vai se esforçar Para passar E se acontecer alguma coisa Pode ser que não tenha sido O momento para isso E você aprendeu com isso E aí tu vai te tornando Uma pessoa Bem melhor Pessoal Está fazendo sentido Para você Está todo mundo tranquilo Se você quiser também Desenvolver mais Esse potencial Se você quiser trabalhar Com essa metodologia Aí quem sabe Você possa fazer Uma formação Em programação Neurolinguística Quem quiser fazer Uma programação Neurolinguística 100% online Me manda aí Uma mensagem Que eu terei o maior prazer De te ajudar E tu compreender Como é que funciona A estratégia da mente E tu possa ser Muito mais do que Muito bem sucedido Pessoal Tudo bem até aí? Tranquilo? Espero que Geralmente eu deixo gravado Se você quiser compartilhar Depois com alguém Trazer alguém para assistir Você vai Ver algo muito Impressionante Tudo bem sobre a ansiedade? Então Eu te mostrei Os exercícios Na área objetiva Que é uma água quente É o exercício físico Mas também te trouxe A área da subjetividade Como tu consegue Organizar Os elementos Da ansiedade Porque eu preciso saber Como é que eu lido Com ela Senão Você não vai conseguir sair E por um tempo Profundo Da ansiedade Você pode Ser acometido Por uma doença Mais séria A última vez Que eu fui no Japão Está fazendo Acho que Três anos Faz cinco anos Que eu voltei ao Brasil Mas eu voltei Nesse período Duas vezes Levando alguns treinamentos Para o Japão Se você tem intenção De algum desenvolvimento Na área de inteligência emocional Na área de gestão E negócios Na área da programação Neolinguística Também na área do coaching Eu não sei se você também conhece A área da constelação Então todos esses são itens Que eu também posso Estar te ajudando Com mega formações Estou programado Para ir para o Japão Ano que vem Mais ou menos Em março Março de 2021 Devo estar levando Uns dois Três treinamentos Também vou fazer Alguns atendimentos E devo estar Provavelmente Mais na região de Haiti Mas nada impede De a gente fazer Alguns eventos Em outras regiões Tudo bem pessoal Já estamos chegando A meia hora As nossas lives Elas vão ser Um pouco mais curtas Mais objetivas Tudo bem Até aí pessoal Se alguém quiser Deixar algum comentário Se alguém quiser Fazer alguma pergunta Vai estar À disposição Para a gente responder Tudo bem Como controlar A ansiedade Agora deixa eu falar O seguinte Qual é o lado Bom Da ansiedade É exatamente isso Porque o que acontece Na maior parte Das metodologias As pessoas querem Arrancar a ansiedade Ah eu não quero Ser uma pessoa Ansiosa A ansiedade Acaba comigo Mas eu queria Te deixar Tranquilo Que a ansiedade Tem um lado bom Exatamente Tá Eu não sei se tu percebeu Tudo em excesso É ruim Tá Tudo em excesso Até a alegria A ansiedade também Mas ela tem um lado bom A ansiedade Pode ser que ela esteja Pode ser que ela esteja Alertando você De alguma coisa Exatamente isso Pode ser Que ela A ansiedade percebeu Em você Algo que você Precise melhorar Talvez a ansiedade Percebeu em você Algo que você Não está dando A devida atenção Talvez a ansiedade Esteja querendo Alertar você De um perigo Que possa ocorrer E você não está Tomando as devidas Medidas Para isso Deu para entender Então nem sempre A ansiedade É ruim Agora ela passa A ser ruim Quando você Começa a querer Controlar algo Que está fora Do teu controle Pensar sobre isso Eu posso Mas eu não posso Ficar fixo Em querer organizar O que eu não posso Deu para entender Então nem sempre A ansiedade Tem a conotação Ruim E se ela Começar a persistir Em você Sobre um determinado Assunto Dê atenção A ela Procure ajuda Vá resolver Imediatamente Sabe aquela Aquela questão Que tu tem que resolver E tu fica postergando Fica levando para frente Não, não vou mexer Nisso agora Não, não vou mexer Nisso agora Como algumas pessoas Dizem Estou empurrando Com a barriga Vou ver no que dá A ansiedade Não gosta muito disso Não vou ver no que dá Não Ela quer que as coisas Saiam bem Aí o que ela vai fazer Ela vai começar A te perturbar Olha Sabe aquele negócio Que era para te resolver E tu não resolveu Bora, vai resolver Isso vai te dar problema É assim que a ansiedade Vai ficar te cutucando Então, num certo sentido Então, num certo sentido Isso também não é ruim Porque ela está o que? Te alertando Para que você possa resolver Essas questões Tudo bem? Então, eu te mostrei O lado ruim da ansiedade Que é quando você quer Controlar coisas Que não estão Sob o seu controle Mas você insiste nisso Mas também te mostrei O lado bom da ansiedade É quando ela quer o que? Alertar você De uma demanda De uma ação Que precisa ser feita E você ainda não Não a fez Tudo bem? Tá? Então, esse é O nosso recado De hoje, tá? As nossas lives Vão ficar agora Em torno de 30 minutos 40 minutos Tá? Então, eu também quero te Dar um presente Quem está escutando A nossa live aí Eu estou fazendo Uma mentoria Com um grupo de São 12 profissionais Da área de coach PNL Alguns trabalham também Com hipnose Elexoniana Se você quer Um atendimento gratuito É um atendimento gratuito De alguma questão Tá? Coloque seu nome Coloque seu Seu E-mail Telefone Tá? Que você vai ser Agraciado Com um atendimento Gratuito Tá? Sobre uma questão Talvez que esteja Te incomodando Pessoal Familiar Ou também De negócios Tudo bem? Então, fique à vontade Para você também Disponibilizar disso Tá? Eu quero agradecer A participação De todos Deixa eu ver aqui Olha, nós temos Bastantes pessoas aqui Tá? Os que tiveram com a gente Aí A live inteira Os que fizeram Seus comentários Tá? Então, só para a gente Finalizar Tá? Também quero agradecer O portal Mie Tá? Quando eu estive Tanto no Japão Como fora do Japão São sempre é um parceiro São meus amigos Respeito muito O trabalho De informação Aí para a comunidade Brasileira Tudo bem? Depois eu vou marcar A próxima live E a gente volta A falar De um outro tema Se você também tiver Que o tema Que o tema foi Como controlar A ansiedade Tá? Vou deixar gravado E quem quiser Pode recapitular Ou passar para os seus amigos Um beijo Aos conterrâneos Aí Do Japão E até a próxima Tchau